Permita-me fazer-te uma pergunta intrigante, inquietante e que até mesmo pode fazer você mudar a sua opinião e te levar a pensar em coisas que você não imaginou até hoje. Qual foi a última vez que você levou doces no orfanato? Qual foi a última vez que você levou um café da manhã ou um café da tarde no Azido? Qual foi a última vez que você levou, fez um evento, uma confraternização, um churrasco e levou aquela sobra, no bom sentido, que a gente faz bastante sobrando e levou na APAI? Ou você nunca fez isso? Ou você nunca pensou em fazer isso? Se você já fez isso, qual foi a última vez? Mês passado, parabéns pra você! Parabéns pra você! Você que nunca fez, pense a respeito disso. Se você acompanha o nosso canal, você sabe que aqui nós temos uma consideração muito grande pelo piloto Ayrton Senna. O maior, na minha opinião, o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Porque o que faz a grandeza de um herói são seus inimigos, são seus antagonistas. E não é pra qualquer um enfrentar Nelson Piquet, Alain Prost, Nigel Mansell, até mesmo Michael Schumacher. Mas vamos falar, e isso, se você reconheceu aqui, estou usando o boné dele. Estou usando o boné do Ayrton Senna, que ele eternizou. Estou citando ele aqui agora, porque ele ajudava pessoas que só foi descoberta essa ajuda após a sua morte. Olha que interessante, cara. Após ele morreu, que descobriu-se, quantas entidades ele ajudava. Eu só não vou afirmar aqui que o Instituto Ayrton Senna foi descoberto depois, mas o que eu me lembro foi depois da sua morte que apareceu o Instituto Ayrton Senna. E eu pergunto, se você não faz caridade, se você não faz essas coisas, o que você faz com o seu dinheiro? Você está guardando ele pra quê? Sabe o que eu quero dizer tudo isso pra vocês, guerreiros? Por que que você pega o seu suado dinheiro que está no seu bolso, na sua carteira, na sua conta bancária, e acredita em criptomoeda? O que leva as pessoas a acreditar em criptomoeda? Não me explique nada tecnicamente. Não me explique nada tecnicamente. Porque, basicamente, o que é uma criptomoeda? É algo falar pra você que dentro daquela geladeira, que dentro de uma calculadora, dentro de um computador, até mesmo em Playstations, existem valores eletrônicos ali, chamados criptomoedas, que mineradores vão tirar, vão lançar num lugar chamado blockchain, que é inviolável, e esse registro, nesse lugar, garante o seu valor. Que absurdo esse! Qual é a produção atrelada a essa moeda? Qual é o valor que ele traz de produto ou serviço? Nenhum! Não produz nada! Você não vê! Tá lá escrito! Agora, esses últimos dias, um golpe bi, não vou falar mais, milionário, por volta de 600 milhões, lá no Nordeste, Campina Grande, da Brás Company. O modus operandi, o mesmo. Redes sociais de ostentação, líder com arrogância. 6,38 de 100 mil, EPA! Daria 6.380 reais. A rentabilidade é paga mensalmente ao nosso cliente. Mentiroso! Ele chegou a falar que a garantia era ele mesmo. Qual é a minha garantia de ser cliente Brás? Eu digo, a garantia sou eu. Olha aqui no meu olho, olha no meu olho, e vê se eu tenho dúvida do que eu tô construindo. Olha no meu olho! Aí a pessoa dizia, mas não tem seguro não, não tem garantia não, não tem um negocinho aí não, eu digo, o negocinho sou eu, amigo. Tem uma garantia só aí, Jó! E ele teve a petulância de deixar na fuga, deixar na sua conta 199 reais. Eu acredito que deve ser um valor simbólico pra ele, eu acredito isso, que deve ter sido com esse valor que ele começou a carreira de picaretagem dele, estelionato, criptomoeda. Jogadores do Fluminense e Palmeiras sofreram golpes milionários. Os jogadores individualmente, um perdeu 6 milhões, outro 2, outro 3. Lá na cidade de Campina Grande, diversas pessoas, 600 milhões. E muitas pessoas, os relatos de que venderam casas, carros, posses e aplicaram nisso, numa ilusão, numa autossugestão. Você já viu uma criptomoeda? Você já viu? Você precisa ser fé, você precisa ter fé, você precisa ser devoto pra acreditar que dentro de um Playstation, de uma geladeira, de uma rede de computador, na internet, enfiado em qualquer lugar que seja, existe um valor monetário que compensa você tirar o dinheiro do seu bolso e colocar ali. Gente, qual foi a última vez que você investiu na sua profissão? Qual foi a última vez que você comprou um curso de especialização, comprou uma atualização e fez algo voltado no seu profissionalismo? Ou você está desanimado com a sua profissão que ela não dá mais renda? Claro que ela não dá renda, você não investe. Mas por que você investe no algo que alguém disse que existe dentro de um lugar que você não tem acesso? Qual foi a última vez que você levou sua família pra passear? Qual foi a última vez que você saiu com a sua esposa sem compromisso algum e foi dormindo melhor no hotel da cidade? Por que você nunca faz isso, mas com o seu dinheiro você é capaz de vender a sua casa e colocar lá que se fosse esse? Pense, por que você está se esforçando em coisas vãs, inúteis, sórdidas? Você não tem controle de algum? Filosoficamente falando, a gente não tem controle de nenhum mesmo. Religiosamente falando, quem tem o controle sobre nós é Deus, é Jesus Cristo que tem o controle sobre nós. Nós não temos controle de nada. Mas você pegar o seu dinheiro que você está vendo aqui, que você sabe que tem valor maternado, que produz, que aceita, que tem uma economia que o lastreia. Antigamente, a economia para emitir papel moeda tinha que ter o equivalente daquele dinheiro emitido em ouro. Lá no Fort Knox nos Estados Unidos e toda a casa da moeda tinha o equivalente de dinheiro impresso em ouro na casa da moeda. Hoje, a própria economia sustenta o dinheiro. por isso que esse dinheiro podre, essas bolhas financeiras acontecem. O ouro sempre vai ser ele. O vil metal, verdade, mas é necessário. Tirando isso, o dinheiro monetário que a gente usa, o nosso dinheiro corrente aqui, o real nosso, ele é lastreado pela nossa economia, pelo nosso PIB, pelos nossos produtos e serviços. Por que você não investe naquilo que você entende? Por que você não ajuda o próximo? Por que você, no próximo final de semana agora, não compra ou não faz uma grande compra de doce na distribuidora e leva no orfanato? Distribua na rua? Faça um café da manhã no asilo? Um lanche da tarde? Por que você não faz isso? Deus vai retribuir para você. A Bíblia fala, vê quem dá os cobres e presta a Deus. Esse é o versículo Bíblico. Você sabia? Eu quero dizer para vocês, gente, presta atenção nesses ditos traders. Você sabia que é mais fácil você se transformar num jogador de sucesso na Europa? Você seu camisa desde o Barcelona do que você ganha dinheiro na Bolsa? Percentualmente falando, proporcionalmente falando, o número de pessoas que existem no mundo versus o número de jogadores e investindo e de jogadores é mais fácil você se transformar num jogador profissional. CAC. Sabia disso? Ninguém ensina a ganhar dinheiro. Não faça mais isso. Quer investir numa Bolsa? Invista naquilo com dinheiro que você tenha sobrando. Não disfarça do seu capital, casa, carro, qualquer outra coisa. Não abra mão de uma viagem para colocar esse dinheiro numa coisa que alguém fala que existe. Você já percebeu que o modus operandi de toda pirâmide financeira é igual? Para receber o dinheiro eles são formidáveis. São... São... Aquela palavra que não falha. São infalháveis, infalíveis para receber o dinheiro. Para captar recurso é de uma espantosa maestria para captar recurso para te devolver a Binance, a operadora está sempre travando, está sempre fora de ar. Você não consegue fazer o resgate. Você não vê que isso é um modus operandi? Você não vê que isso é um padrão? Para pegar o seu dinheiro nunca está fora do ar. Para resgatar sempre vai estar? Não, hoje você vai se tirar 30%, amanhã 10%, amanhã 20%. Se você é investidor de criptomoeda e tem sucesso, parabéns, cara. Seja feliz. 95% das pessoas não são. Eu estou lendo relatos de pessoas lá em Campina Grande, pessoas de depressão, suicídios, perderam casa, tudo, por causa desses títulos milagres econômicos. cara, vai ver os grandes investidores da Bolsa, o Warren Buffett falou que ele investe para ganhar 2, 3% e esses picareta oferecem até 20% de ganho mensal. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, combatente, invista em você, invista na sua família, invista em caridade, invista na sua profissão, busque melhorar, eu entendo que o seu sonho fez você investir nessa ilusão, entendo isso, porque você desanima com a profissão, é verdade, a gente sofre, a gente pode sofrer esse tipo de situação mesmo, é verdade, eu acredito, mas tente fazer um renovo, tente dar uma repaginada na sua profissão, aqui na oficina eu sempre faço isso, gente, eu sempre faço repaginada, quer ver? Vou mostrar para vocês, olha aqui, falando em repaginada, olha, olha, a cor da Zizitop, próximo sábado vocês vão ver a cor da Zizitop em detalhes, olha aqui a porta da oficina, olha para ele no escritório, olha o detalhe aqui, moldura de alumínio agora, coloquei aqui, na janela do escritório, aqui na parede da cozinha, na janela da sala de peça, aqui nesse pilar, vocês estão vendo? Então, seus e senhores, pensem nisso, invista em você, invista no seu negócio, faça um repaginado da sua vida, mude o corte de cabelo, mude o estilo de roupa, é verdade, mas faça um renovo da sua vida, não acredite nessas ilusões, não acredite nisso, gente, quantos golpes mais de criptomoeda você tem que assistir para parar de acreditar nisso, quantos mais? É impressionante como as pessoas ainda acreditam nisso, eu quero que vocês não acreditem, não que ninguém mais caia nesses golpes, beleza? Faça isso, gente, invista nos seus negócios, um repaginado na vida faz toda a diferença, limpeza, organização, Deus, busque a Deus, as bênçãos na nossa vida aqui, não é para a gente se acostumar com essa vida, que aqui nós somos peregrinos e forasteiros, aqui no planeta Terra, essa vida terrena, essa vida carnal aqui, somos peregrinos e forasteiros, na verdade, a nossa vida verdadeira é lá na eternidade com o Senhor Jesus Cristo, mas as bênçãos que nós temos aqui é para que nos ajudem na caminhada, não para acostumarmos aqui, é por isso que você tem que ter sim as bênçãos aqui nessa terra, as bênçãos físicas aqui, segurança e um pouco de conforto é o que a gente mais precisa, união na família, saúde e paz, certo? Então, por favor, não acreditem nisso, gente, ninguém ensina a ganhar dinheiro, e vou resumir com duas palavras, parabéns, ensinar a ganhar dinheiro com criptomoeda, você acredita, gente, analisa, não quero saber essa parte técnica cheia de mentiras, de bordões digitais, a grosso modo, criptomoeda, não passa disso, você acreditar que ali num componente eletrônico ligado à internet existem moedas lá, e a partir dali a fé das pessoas vai crescendo, eles não põem dinheiro nisso, meu Deus, mas quando você vai resgatar, travou, travou os pagamentos, na mesma semana que está travando o pagamento, o cara está recebendo o pagamento, como eu disse, para receber nunca trava, para devolver, trava, passa só um pouco, gente, cuidado, eu quero, eu até demorei um pouco para gravar esse vídeo aqui, porque eu quero que vocês pensem sobre cada palavra que eu disse aqui, beleza, como eu disse para vocês, uma pergunta quietante, uma pergunta que espero que faça você pensar em algumas coisas que você não tinha pensado ainda, e o mais importante, que leve você a cuidar mais de si, da sua família, e como diz o livro O Maior Vendedor do Mundo, como que você pode provar o amor por uma família se você não consegue provê-la de conforto e uma qualidade de vida, busque melhorar o seu profissionalismo, trabalhe com dedicação, honestidade, fé em Deus, que o sucesso chega, a prosperidade chega, e eu não estou falando de sucesso financeiro, que o dinheiro fica aí, estou falando de prosperidade, de paz, saúde, família unida, beleza, senhores e senhores? Beleza, combatentes? Gostou desse vídeo aí? Então dá like nesse vídeo, se inscreva no canal BDA 4x4, aqui é um canal de caminhonete, verdade, um canal de manutenção de caminhonete, mas eu não posso deixar de dar um conselho daquilo que eu penso, se você discorda de mim, tem toda a liberdade do mundo de discordar, fala aí, me ensina aí Tigrão, como que funcionam as criptomoedas, mas eu gostei que você ensinasse também, por que tem tanto golpe envolvendo criptomoedas, faz isso também, tá bom? E não vem a teoria da conspiração falar que é o governo que está combatendo a criptomoeda para não criar uma nova economia, porque ele não tem controle sobre a criptomoeda, porque é um dinheiro descentralizado, por favor, não fale isso, isso é loucura, cara, eu sei que existem teorias da conspiração, teorias da conspiração que tem certa verossemelhança, são verossímens, mas essa é demais, porque é muito golpe em pouco tempo, é muito golpe em pouco tempo, beleza? E assim terminamos mais um vídeo de aconselhamento do BDA 4x4, seu canal de camionete, seu canal de... Sabe por que que eu falo isso para você? Antes de encerrar, porque você que assiste esse canal tem sonho de comprar um camionete, e às vezes não tem condições hoje de comprar uma camionete, mas essas condições virão quando você investir em si, no seu profissionalismo e até mesmo nas mudanças de caráter que você tem que fazer, portanto, faça-as, implemente-as, melhore o seu nível profissional que você com certeza vai alcançar todos os seus objetivos, dê o seu melhor que você vai alcançar seus sonhos e objetivos, beleza? Gostou desse vídeo? Muito obrigado! Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito por você, respeito pelo seu patrimônio, respeito pela sua família, respeito pela sua camionete, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço!